A vida é muito curta para ser pequena. Ela dura em média 75 anos. A primeira parte, dos 0 aos 25, você está se montando física, psíquica, hormonal, socialmente, em todos os sentidos. Na segunda, até os 50, você está trabalhando em alta intensidade. E dos 50 até os 75, você já começa a se preparar para o check-out. Palavras do filósofo Mário Sérgio Cortella. É isso, né, Marcela? A gente pode concordar ou não com ele, mas essa é uma verdade muito grande. De que a vida aqui é muito curta, né? O nosso tempo na Terra é muito curto. E uma das nossas intenções aqui, nesse podcast, é realmente alertar as pessoas para isso. Mostrar para elas que a vida deve ser vivida de forma intensa. E você não pode vir aqui ao mundo de passagem, né? Você tem que realmente vir para fazer a diferença, para fazer a diferença na vida não só sua, como de outras pessoas. E é isso que a gente vem falar nesse podcast hoje. Então, gente, sejam bem-vindos ao Segunda Chance, o podcast da Leão Group. Nosso intuito com esse podcast é dar uma dose de inspiração para a semana de vocês. Eu sou a Marcela Lima, jornalista. Eu sou o Leonardo Leão, CEO da Leão Group. E eu sou o Guto Leão, diretor jurídico da Leão Group. Pessoal, como todos podem observar, hoje é uma segunda-feira, né? E não é por acaso que a gente escolheu a segunda-feira para fazer esse podcast para vocês, para veicular esse podcast. Porque eu entendo que a segunda-feira, ela é um dia conhecido aí como um dia ruim. Muita gente taxa a segunda-feira como um dia ruim, o início da semana de trabalho. E, na verdade, para aquelas pessoas que fazem o que gostam, fazem o que... Ou faz o coração delas bater, a segunda-feira, ela é o melhor dia da semana. É aquele dia onde você vai executar aquilo tudo que você planejou na semana anterior, planejou no final de semana. Então, essa é a intenção da gente estar fazendo esse podcast na segunda-feira. O nome não é à toa também. O nome do podcast Segunda Chance é uma espécie de um trocadilho, né? Com a segunda-feira e que a segunda-feira, sim, pode ser uma segunda chance para a sua vida. Pode ser o dia de você dar um novo rumo para a sua vida. Pois é, né, Léo? Quando a gente está feliz, a segunda-feira é um ótimo dia. Mas quando o sujeito não está feliz no trabalho dele, a segunda acaba sendo um fardo. E já começa a semana contando os dias para chegar a sexta-feira. Você que está ouvindo a gente, já passou por isso? Deixa eu reformular essa pergunta. Você sente ou já sentiu medo da segunda-feira? Responde para mim, Guto. É, Marcela, é como a gente sempre fala, não é nem medo da segunda-feira, né? O sentimento que sempre a segunda-feira me trouxe foi exatamente esse sentimento que o Léo falou. De, pô, segunda-feira de novo, vamos começar tudo, vamos esperar a sexta. E foi exatamente esse sentimento que me fez sair da minha zona de conforto e mudar radicalmente minha vida, né? Como diz um, como você citou um filósofo lá no começo, eu gosto de citar também um grande, né, empreendedor, Flávio Augusto, que ele fala que estabilidade não existe. E foi isso que me fez também sair. Meu irmão sempre me chamou para vir trabalhar na Leão Group, era um sonho dele que a gente trabalhasse em família. E depois de cinco anos de marinha, colégio naval, escola naval, e 16 anos de TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a estabilidade que não existia, nunca existiu, eu cheguei à conclusão que não existia, e hoje em dia a minha vida é uma instabilidade gostosa de se viver. Qual é essa instabilidade? Hoje estou em São Paulo, amanhã estou no Rio, Fortaleza, Estados Unidos, e é isso. E a segunda-feira para mim, eu já não sei mais, eu não sei nem que dia é hoje. Hoje é segunda, eu só sei porque a gente está gravando o Segunda Chance. Você diria que você encontrou seu propósito, Guto? Muito, muito. Eu até tive um feedback legal da cliente esses dias, eu agradeci a ela pessoalmente, falei, você não sabe como é que você transformou o meu dia, e eu falei com ela, a gente trabalha para pagar dinheiro, mas essa recompensa de ter esse feedback positivo dos clientes, mudar a vida, como a Leão Group faz, de mudar a vida das pessoas, é impagável. Eu gosto de dinheiro, mas gosto mais desse feedback. Então, não tenho mais medo da segunda-feira, e não me preocupo mais com a segunda-feira. E é aquela diferença, né, Guto, quando você fala de missão na vida, né, você deixa de falar de obrigação, você deixa de falar de encarar a segunda-feira como aquela situação chata de caramba, mais uma semana que eu tenho que fazer toda aquela rotina, e isso é o que a gente traz muito aqui dentro da Leão Group. A gente está hoje, nesse primeiro episódio, falando da realidade aqui, interna da Leão Group. A gente vai trazer, a ideia nossa é trazer sempre convidados que tenham passado por situações disruptivas, de terem tomado uma decisão de romperem com a sua zona de conforto, irem atrás dos seus sonhos. A gente está citando muitos filósofos, muitos empreendedores de sucesso. A gente também lembra aí do Steve Jobs, né, do quanto ele implantou dentro da Apple, que o grande ponto de inflexão ali da Apple foi quando ele é recontratado ali em 97. Ele foi demitido da empresa, em 97 ele volta e ele implanta a cultura dentro da empresa, de inclusive perguntar para os funcionários, ele teve esse diálogo com o cara que na época era o CEO da Pepsi, e ele pergunta para o cara, você quer passar o resto da tua vida vendendo água com açúcar, ou você quer fazer alguma coisa que vai mudar a vida das pessoas, vai realmente mudar o mundo que vem aí pela frente? E hoje, um dos principais slogans dentro da Apple, inclusive eles usam isso muito dentro das apresentações de novos produtos, que eles perguntam, né, o que faz o seu coração bater? O que faz o seu olhar brilhar? E é realmente disso que a gente quer falar aqui nesse podcast, né? A gente quer trazer aquela motivação para as pessoas que hoje, numa segunda-feira como essa, olham para o lado, olham para o seu chefe, olham para o seu escritório e falam, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Mais uma semana nesse lugar, não estou satisfeito. E a nossa missão é justamente essa, é ali motivar as pessoas, pois é indagar elas realmente, onde você está, está fazendo o seu coração bater, está fazendo o seu olhar brilhar, é isso que realmente você quer para o futuro da sua vida? Então, eu acho que os convidados que a gente vai trazer aqui, o nosso bate-papo, é muito legal a gente estar falando desse assunto, junto porque a história minha é uma história de muito rompimento com a zona de conforto, do Guto também, da Marcela também, né, acho que todo mundo vai ter oportunidade de ouvir um pouco mais da nossa história hoje. Então, a gente tem propriedade, sim, para falar disso, e a gente quer trazer muita gente aqui, histórias inspiradoras, que vão mostrar para vocês o quanto vale a pena você realmente atrás de uma missão de vida e atrás de fazer a diferença na sua vida e na vida das outras pessoas. É sobre isso, né, Léo? Exatamente. A gente não está aqui trabalhando apenas para pagar as nossas contas, porque, como eu falei lá no início, a frase do Cortella, a vida é muito curta para ser pequena, a vida é muito curta para trabalhar só para pagar boleto. É só isso que você quer fazer da sua vida? Sabe? Eu te pergunto, você tem vivido do jeito que você queria? Você tem vivido, Léo? Hoje, sim. Hoje eu brinco, né, meus amigos até sabem que eu brinco sempre com eles, eu falo que eu estou vivendo um sonho, e realmente não é da boca para fora, hoje eu vivo um sonho, sim. É a frase que te marca, né? É. A frase que você está sempre falando. Está todo mundo, quando o pessoal me vê, eu posto fotos e tudo, vivendo um sonho, vivendo um sonho. E realmente é, porque hoje eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, eu não tenho rotina porque eu faço o que eu gosto, então se eu tiver que trabalhar um domingo, se eu tiver que trabalhar de madrugada, mas também se eu tiver numa terça-feira que achei o dia bonito, ir à praia, eu vou conseguir ir. Então, assim, eu vivo realmente um sonho, porque, meu irmão sabe, desde novo, eu sempre tive esse perfil rompedor, sempre um perfil de querer fazer a diferença no mundo. Eu nunca tive aquele pensamento de, sei lá, eu tive nossa formação, a gente tem uma formação muito parecida, minha formação foi sempre muito voltada para a estabilidade, né? A gente sempre, eu estudei sempre nos melhores colégios. Nós somos filhos de funcionário público. Então, a gente sempre foi orientado a buscar a estabilidade, buscar um emprego que tivesse muitos benefícios, para você poder ter tranquilidade para o resto da vida, a tal da casa própria, que na maioria das vezes não é casa própria porque é do banco, né? O sonho da casa própria. Então, as pessoas implantam essa ideia na cabeça das pessoas, você tem uma casa própria, não, você tem uma casa do banco, você vai ler, chega lá no 29º ano de financiamento e para de pagar para ver se a casa vai ser sua. Então, a gente sempre foi educado nesse sentido. Fizemos, né? Eu fui para o Colégio Naval, que também é dentro do militarismo. O militarismo também prega muito a estabilidade. Depois, fiz faculdade federal, onde a gente está falando ali da elite intelectual, né? Da sociedade. E, na verdade, o objetivo da maioria daquelas pessoas ali é fazer um concurso público. Hoje, 90% dos meus colegas de turma da faculdade são funcionários públicos, são juízes, promotores. Não, de forma alguma, não diminuindo a nobreza dessas profissões, mas a gente vê que existe uma tendência da elite intelectual brasileira e dos brasileiros também, em geral, de buscarem a estabilidade. Mas aí eu consigo entender o seguinte, quando essas profissões, elas são a missão de vida das pessoas, ser juiz, promotor, defensor, eu acho muito bonito. O problema é o que o Leal falou, isso ser o seu porto seguro. Ser juiz, ser promotor, ser defensor, ser funcionário público, como eu era, trabalhava em cartório, trabalhei depois como secretário de juiz. Isso não pode ser seu porto seguro. Isso tem que ser a sua missão de vida. E você é tido como louco, né? Toda vez que você rompe com essa promessa de estabilidade, as pessoas te chamam de maluco. Eu vivi isso em diversos momentos da minha vida. Quando eu pedi baixa da Marinha, parecia que eu estava me jogando num abismo. As pessoas olhavam para mim, caramba, mas você vai... Existe vida fora da Marinha? É, é quase o que a gente mais ouviu. Você já é quase um oficial da Marinha, como é que você vai cair aí na vida, fazer faculdade. Nossa, para mim isso foi tudo de bom, porque o ambiente que eu estava, no caso a Marinha ali, não era o que fazia o meu coração bater. Exato. Entendeu? É que a gente sempre fala isso. E aí, depois de um tempo também, eu fui concursado quase 15 anos da Petrobras, também decidi pedir demissão, num plano de julgamento. Eu fui uma das pouquíssimas pessoas no Brasil que pediu demissão. Era um plano mais voltado para a aposentadoria, das pessoas que estavam já em fase de se aposentar. E eu pedi demissão. Eu estava em meio de carreira na empresa, já com uma função bem remunerada dentro da empresa. Também abri mão disso tudo, para ir atrás do que iria fazer o meu coração bater. Eu sempre tive essa ideia na minha vida, de fazer a diferença na vida das pessoas que me cercam, na vida dos meus clientes. Então, eu já era advogado, formado e tudo mais. Fui para os Estados Unidos, tentei qualificar, fazer o meu mestrado e tudo. E aí, veio a ideia da criação da parte americana da Leon Group, da gente trabalhar firme na parte de migração. Então, assim, quando a gente fala aqui muito, e depois a gente vai prosseguir nessa história, porque ainda tem mais uma missão minha, que foi ir tirando as pessoas que me cercavam dessa zona de conforto, que faz parte da história do culto. Então, quando a gente vem aqui criar esse podcast para falar isso, para mim, faz parte ainda do meu ciclo de missões que eu tenho na vida, que é influenciar pessoas a tomarem decisões de rompimento, a irem atrás realmente do que faz o coração delas bater, o olhar delas brilhar, porque para mim fez muito bem, fez e faz muito bem. E eu tenho esse objetivo de mostrar para as pessoas o quanto é bom elas tomarem essa decisão, o quanto é bom elas irem atrás do que elas querem fazer e não ficarem ali num ambiente de mesmice, num ambiente de insatisfação, porque você está se matando aos poucos, você está abrindo mão do dom da vida, como a gente falou aí no início, né? A vida é tão curta, a gente viu uma pandemia dessa aí vir para ensinar tanta coisa para a humanidade, e as pessoas não aprenderam nada, as pessoas veem que a vida é muito fugaz, a vida é muito volátil, você pode estar aqui, no outro dia você foi embora, então esqueça, vai viver o que você quer da vida, vai cumprir tua missão na vida. Eu só quero fazer uma observação em relação a essa questão aí de concurso, de estabilidade e tudo mais. Gente, a gente não quer aqui bancar os donos da verdade, dizer que o nosso caminho é o melhor, pelo contrário, a gente está aqui falando nossas histórias de vida, e dizer o seguinte, cada um tem o seu caminho, a gente não está dizendo que prestar concurso seja bom ou ruim, desde que isso seja a vocação da pessoa, desde que isso faça o seu coração brilhar. Você quer prestar concurso, você sente isso lá dentro da sua alma, você sente que é isso que você quer fazer? Se joga, enfia a cabeça nos livros, vai fazer um cursinho, entendeu? Se é isso que te preenche. Agora, não cai no erro de fazer isso pensando na estabilidade, pensando em pagar as contas apenas, porque lá na frente, você vai se arrepender dessa decisão. Eu, não sou eu que estou dizendo isso, eu ouço as pessoas mais velhas falando isso. Ouço, e eu não quero passar por isso. Eu vou compartilhar também uma coisa que eu passei, que eu passei no, passei no passado, olha, passar no futuro é bem complicado, viu gente? Uma coisa que eu passei quando eu tinha 18 anos, quando a minha mãe faleceu, as minhas tias, a primeira coisa que elas falaram pra mim, Marcela, você precisa prestar um concurso. Eu tinha trancado a faculdade pra cuidar da minha mãe, minha mãe faleceu, e meu pai já tinha falecido, e minhas tias ficaram, meu Deus, quem vai cuidar dessa garota que tem 18 anos, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quem vai pagar as contas dela? Marcela, vai fazer um concurso. Eu cheguei a ver cursinho pra fazer concurso, porque eu queria o quê? Estabilidade e dinheiro pra pagar minhas contas. Aí eu falei, tia, eu não quero fazer concurso, mas você precisa, concurso vai te dar estabilidade, mas eu quero voltar pra minha faculdade de jornalismo, eu tranquei o curso, eu quero voltar. Não, você não vai voltar pra sua faculdade de jornalismo, você vai fazer um concurso, e depois que você passar no concurso, se você quiser, você vai fazer balé. Ela falou assim pra mim, você acredita? Eu não fiz, eu voltei pra minha faculdade, e eu tô muito realizada com a minha escolha. Essa questão é cultural, né, Marcela? Eu vivi alguns anos nos Estados Unidos, e assim que eu cheguei lá, eu tive um impacto muito grande, né, porque mal ou bem a gente assimila um pouco, apesar de eu ter esse perfil empreendedor, de rompimento, de me jogar, é um pouco assustador quando você sai de um emprego que te dá aquele salário fixo, tudo certinho, e eu me peguei, pegando meu carro pra ir trabalhar com a minha família nos Estados Unidos, sem saber quanto eu ia receber no final da semana. Então assim você fala, caramba, as contas estão ali, eu não tenho salário garantido, porque nos Estados Unidos você recebe por hora trabalhada, se eu ficar doente, eu não vou ter horas trabalhadas, e eu não vou garantir as contas no final da semana, e olha como isso é louco, porque o fato de eu não ter o meu salário garantido no final da semana, me fazia ganhar cada vez mais, me fazia querer produzir cada vez mais, e ter uma condição que eu não teria se eu tivesse um salário fixo. Então, eu sempre falo isso para os clientes, para as pessoas que conversam comigo, e o Guto comentou sobre isso, a estabilidade ela não existe, a sensação de estabilidade ela é falsa. É falsa. E a sensação de instabilidade ela é falsa também, porque, primeiro, não existe crescimento sem instabilidade, como é que você vai, o movimento de crescimento ele é instável já, ele é um movimento de crescimento. Ele é uma evolução, ele é uma mudança. Uma evolução, então, a dor do crescimento e tudo mais, então, e quando você se joga, e é o que a gente está falando aqui, não é também você sair da tua zona de conforto de forma atabalhoada, muita gente vai falar que, ah, tá bom, tô ouvindo aqui vocês falarem, meu chefe tá aqui sentado na mesa aqui do lado, vou mandar ele pra aquele lugar, vou pedir demissão. O Léo e o Guto e a Marcela falaram lá no podcast, sai da zona de conforto que vai dar certo. Vou vender tudo e tô indo embora pro Hawaii, gente, não é assim não. Então, assim, tudo tem que ser feito de forma planejada, né? Planejada, exato. Então, você tem que ir em busca do risco, mas de forma calculada, né? Depois que você começa a aprender a lidar com o risco, começa a ser aquele friozinho na barriga gostoso. Pergunta pra qualquer empreendedor. se ele não consegue parar, se ele consegue viver sem ter aquele friozinho na barriga. Ninguém consegue. É igual aqui, quando a gente acha que tá tudo estável, a gente fala, vamos fazer um podcast, vamos fazer um projeto novo, vamos fazer... E dando um pequeno spoiler aí, não sei se eu vou soltar nesse podcast de hoje, não sei se vai ser nesse episódio. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai soltar mais um desafio feito pelo Léo, mais uma zona de conforto que vai ser abandonada por aí. A gente não fala só na Leão Grupo, só na teoria não, a gente vai fazer na prática. É, quando a gente brinca com essa hashtag, né, Leão Grupo não para, e é realmente a cultura que a gente bota dentro da empresa. O pessoal tá todo aqui também dando apoio pra gente, e concordando, a gente fala sempre isso, a gente não pode parar. Ninguém aqui dentro da Leão Grupo, no caso, que é a minha empresa, a empresa onde eu implantei essa filosofia que eu tenho de vida, ninguém pode ficar parado. Quem perder aquele friozinho na barriga de ter um projeto novo, de ter uma ação nova, você, é melhor você parar de viver, você, o teu, como a gente fala, teu olhar para de brilhar, teu coração para de bater, não adianta. A gente sempre tem falado isso, não, 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 deixe de ir atrás do que você quer, atrás da sua missão, mas de forma organizada, de forma planejada, porque senão vira um devaneio. Não é um planejamento, não é um plano, vira um devaneio, e aí você pode se... E uma coisa interessante, uma coisa interessante que eu queria falar, que aí, cumprimentando o que você falou da vida é curta, porque fica parecendo que está tudo às mil maravilhas, porque a gente está falando de dentro da Leão Grupo, uma empresa que alcançou esse sucesso, então, muita gente pode olhar e falar, ah, mas falar com dinheiro, falar com essa estabilidade de uma empresa grande, você tem que chegar a ele. Ah, é mole, mas não é. O que o Léo estava contando a história quando a gente saiu da Marinha, que eu saí um pouquinho antes dele, ele saiu três meses depois. Sabe o que dava mais prazer para a gente? Ele vai lembrar disso. Era ir correndo até a Praia do Recreio, a gente morava no Recreio já há quando, não sei quanto tempo. No Rio de Janeiro. Ir para a Praia do Recreio correndo, para tomar um chopp na terça-feira, porque a gente era ficava interno, e aquela... A sensação era só viver mesmo. Não era tipo, ah, eu saí da Marinha e fiquei rico. Não, era ter esses pequenos momentos da vida de poder fazer o que você não podia fazer, por uma falsa sensação de estabilidade. Então, assim, não é o dinheiro, não é a missão, no começo não é nem a missão vivida. É ter certas liberdades que você não teria. E, por exemplo, uma coisa também que me chamou a atenção, você falou da segunda-feira. O que me fez entender que eu estou no caminho certo, é eu não olhar mais para o horário. Eu saio do escritório às vezes oito, nove horas, e para mim está tudo bem. Isso é um excelente termo. Eu me lembro que eu quando trabalhava, dava seis horas, eu já estava na porta, de mochila nas costas, vou embora. Hoje em dia me dá prazer de trabalhar até nove horas, sair dali e tomar uma cerveja, ou então ir para casa e descansar e falar assim, pô, hoje o dia rendeu. Eu já falo outra coisa, é quando o sextou perde o sentido. exatamente. Sextou para mim não tem sentido. Pode ser terçou, pode ser quartou, porque no dia seguinte você pode acordar um pouco mais tarde, porque você sabe o que você tem que produzir. Você sabe, e é uma outra filosofia que a gente implantou, que o Léo implantou, que a gente implanta lá no grupo é essa. Você tem que produzir. Como você vai fazer? Claro, tem as rotinas que tem que ser seguidas, mas se você vai produzir e essa liberdade te dá responsabilidade, por incrível que pareça. Dá. A liberdade te dá responsabilidade. Te dá uma maturidade também. Não me interessa como você vai me entregar. Eu quero que você me entregue e você faz a sua rotina. Eu acho isso interessante demais. É bom a gente falar, né, Marcela, também que esse podcast não é um podcast da Leão Group, tá? Ele é feito aqui. Esse é só o de apresentação, então a gente vai falar um pouco mais da gente. A gente tem falado da gente, porque meio que a gente está contando a nossa história, até para que vocês entendam que a gente tem propriedade para comentar sobre esse assunto. Não é só teoria, não é só... É. E aí isso faz parte do que o Guto vai... Anunciar, anunciar. Já passamos poucas e boas, temos propriedade para falar sobre esse lance aí de romper com a falsa estabilidade. O friozinho na barriga. Será que é o passo certo a ser dado? Por falar em frio na barriga, deixa eu lembrar de uma coisa que um entrevistado meu me falou duas semanas atrás, que é o seguinte, um atleta que surfa ondas gigantes com uma prancha de skinboard. Ele disse, se o seu sonho não te dá frio na barriga, ele não é grande o suficiente. Exato. Exato. E é realmente isso, porque a ideia é a gente trazer esses convidados, essas histórias impressionantes, essas histórias inspiradoras, no caso, da gente mostrar casos reais mesmo. A gente está se propondo aqui realmente a mostrar casos reais para que não fique só na teoria. A gente vê um monte de filosofia aí, vem essa tua zona de conforto, não sei o que, mas tem muita gente que pode estar ouvindo a gente, mas como? Como que eu vou fazer isso? Qual o primeiro passo que eu vou dar? E a ideia que a gente teve é de contar a história, mostrar realmente como foi o meu primeiro passo, como foi o momento da decisão. Por exemplo, no meu caso, nossa, a gente riu muito disso. Na época que eu optei por ir para os Estados Unidos, sair da Petrobras, eu levei duas semanas entrando na tela do computador, era apertar um enter lá, dar um clique lá no botão, famoso botão de me inscrever no plano de demissão, minha mão tremia e eu ia para casa. Não, hoje não, vou deixar para amanhã. E fiquei duas semanas nisso, então, não quero que ninguém pense aqui que nós somos os senhores da razão, da razão, como você falou, que foi fácil, que foi tudo um caminho linear. Não, você romper com a tua zona de conforto é desafiador, você vai contra o teu mecanismo ali humano mesmo de segurança. De segurança, de sobrevivência. É um mecanismo do ser humano buscar a estabilidade, a segurança, o lugar de conforto. Mas quando você ultrapassa isso daí, você começa a gostar da segunda-feira. Isso, porque você... Fica viciado, não quero mais, não sentir o fim da vagina. estar da segunda-feira, porque você começa a entrar num estado de consciência diferente. Suas ideias fluem de uma forma diferente, você entra numa parada assim, muito diferente. Eu estava lendo um livro que isso tem uma explicação química, né? Que é cerebral, que a combinação perfeita onde o ser humano começa a se sentir bem é a combinação de cortisol, citosina e dopamina. que cortisol é aquela... Um pouco de droga e um pouco de salada. É o hormônio que te faz ficar alerta, né? A dopamina é o hormônio do prazer, né? O cortisol fica alerta, é isso? É, o cortisol é pra te alertar, a dopamina é o do prazer e a citosina é o que faz o teu cérebro, é o que ativa a área dos sonhos dentro do cérebro e tudo mais. Então, é você se preparar, se planejar para o... o que está por vir, né? Não é aquele sonho totalmente louco. Você trabalhar esse sonho dentro da sua cabeça e depois você ter a recompensa de ter executado aquilo. E, Léo, o que eu também... A gente está falando muito disso de sonho, de sucesso, de sair da zona de conforto e uma coisa que a pessoa também não pode confundir, porque aí volta de novo a tal da estabilidade. Você sair da sua zona de conforto e viver o seu sonho não quer dizer que você vai ficar... Você pode ser um grande empresário e o seu sonho ser artista plástico. Você vai ter uma vida mais simples financeiramente falando, mas era o seu sonho. Você saiu da sua zona de conforto, que era ter dinheiro, que era ter estabilidade, bens, e não era. A sua missão de vida não era essa. A gente vai trazer um convidado aqui, Guto. Eu já até conversei com ele. Podemos trazer até mais de um. Eles são um grupo de pessoas que têm profissões maravilhosas, médicos, engenheiros, empresários, super bem-sucedidos, que por um tempo determinado largam ali a função deles e vão passar um, dois anos voluntariando, doando o seu trabalho para ONGs, pelo mundo, vão viajar o mundo em trabalho voluntário, buscando um ano, dois anos sabáticos, entendendo o sentido da vida. Então, que fique claro que isso aqui a gente não quer mostrar para você como ter dinheiro, como ser o bolo de uma super empresa. Não é apologia a ser um bem-sucedido. Eu saí do funcionário público e fiquei milionário numa empresa. Não. É você saiu da sua zona de conforto e foi ser feliz. Pessoas que encontraram o sentido da vida. Não adianta. O que a gente quer pregar aqui é que não vale a pena você passar a tua vida de forma automática, de forma medíocre, de forma passiva. O que a gente sempre vai pregar aqui é o que a gente fez na nossa vida. então a gente não está falando da boca para fora e é o que as pessoas que a gente vai trazer aqui fizeram é você achar o sentido para a sua vida, achar o que faz sentido para a sua vida. Então, se você está ouvindo a gente agora e realmente olhando ao seu redor e falando não, nada disso aqui faz sentido para mim, esse podcast vai te inspirar bastante e a gente espera que ele faça realmente a diferença na tua tomada de decisão de ir em busca do sentido na sua vida. Agora eu... Pode falar, Julio. Gente, não se esqueçam, a gente ficou dois anos presos dentro de casa. Sim. Nada pode ter sido mais limitador para a gente do que isso. Lá no Rio, quando liberaram a máscara, parece que a gente ganha uma liberdade incrível. Só liberaram a máscara. Então, assim, a gente ficou dois anos sofrendo com isso. Não é possível que a gente não tome isso como exemplo e não vá para frente, não saia dessa zona de conforto. Foram dois anos presos em casa. Então, o que está faltando para a gente dar o passo? O que está faltando? Então, a gente ainda tem um tempinho e você que está ouvindo deve estar se perguntando assim, tá, essa galera aí... Bom, a história do Leonardo, se você segue a Leon Group, você deve conhecer, mas ele vai falar, vai contar mais um pouquinho dela para você entender na prática o que é isso, o que é romper com essa tal de estabilidade, o que é sair da sua zona de conforto, o Guto também. Eu também vou falar brevemente porque vocês devem estar ouvindo assim, o que essa jornalista está aí falando de romper com a estabilidade, que propriedade ela tem para falar disso? Vou contar então brevemente aqui, tentar ser bem sucinta para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Eu trabalhei durante sete anos como repórter de TV, eu tinha um emprego estável, né, assim, estável, né, não era um concurso público nem nada, não era uma concursada da marinha, não. Mas eu tinha um emprego e tal, batia ponto, certo. Só que, quando eu virei surfista, quando eu comecei a surfar, comecei a me conectar com a natureza, comecei a desacelerar aquele ritmo louco que eu trabalhava no Rio, né, vivia em porta de favela com aquele colete pesado, né, de vinte e tantos quilos, a prova de bala, aquela rotina louca, sem fim de semana, fazendo plantão. E eu falei, cara, isso não me satisfaz, isso não me move, eu não quero mais isso para a minha vida. Deu, aprendi o que eu tinha que, eu aprendi o que tinha que aprender aqui, vamos para o próximo nível, beleza, vamos passar de fase. e aí comecei a buscar outras coisas e eu falei, cara, assistindo o canal off, eu falei, eu quero estar ali, eu quero estar no canal off, um dia eu vou fazer um filme para o off, ou uma série, alguma coisa eu vou fazer. e eu tomei a dura decisão de não ser mais repórter de TV. Era muito confortável ser repórter, era o que eu sabia fazer, né, falar para as câmeras, escrever roteiro, eu fazia quase que no automático, escrevia dezenas de textos, cada, eu entrava todos os dias de seis às nove da manhã ao vivo, às vezes eu ia até meio dia, às vezes emendava, já aconteceu de ficar de cinco, de eu ficar de cinco da manhã às oito da noite, na época que aquela ciclovia desabou ali na Niemeyer, eu fiquei de cinco da manhã às oito da noite ao vivo, fazendo texto atrás de texto, pá, 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 entrando ao vivo. Cara, era confortável, a parada ia no automático, mas conforto, conforto, conforto por conforto, aquilo não me motivava, já não dava mais tesão fazer aquilo. Aí eu resolvi sair, no meio da pandemia, eu já tinha feito a pós em jornalismo esportivo, um professor da pós me indicou para um trabalho, um trabalho numa empresa aí que estava assim, crescendo, num ritmo absurdo, uma tal de Leão Group, e eu me encontrei nessa empresa. Sabe? É uma empresa que me desafia, que me instiga, que me motiva, é projeto atrás de projeto, que me faz crescer. Eu até me arrepio de falar, sabe? Até me emociona. E eu consigo também me dedicar a meus outros projetos. Eu consigo me dedicar ao surf. E a pergunta, você consegue pegar onda? Eu consigo pegar onda. Eu consigo ter qualidade de vida. De que adianta? Sabe aquela história? Faça o que você ama e você não precisará trabalhar nunca na sua vida? É mentira. Caô. Trabalho, trabalho, gente. Uma hora você vai encher o saco. Trabalho é trabalho. O Leão tem hora que fica assim, ai meu Deus, que saco. Acontece. Não é 100% do tempo mil maravilhas? Certo? A gente só tem que minimizar, né? A quantidade de tempo que a gente vai estar assim. A meta é essa. Nada é mil maravilhas. Mas só voltando ao canal off. Saí da TV, tomei essa dura decisão de recusar. Aconteceu de eu recusar, falar, não, eu não quero isso. Aconteceu de eu chegar pra trabalhar numa emissora que eu falei, agora eu vou ficar no backstage. Editora de texto. Eu quero vir trabalhar de tênis, descabelado e de moletom. Aí um diretor de jornalismo falou assim pra mim, é, Marcela, você não quer ir mais pro vídeo mesmo, hein? Isso, eu já tava aqui em São Paulo. Aí eu falei, ai, não, já deu de vídeo pra mim. Não quero mais rua, não. Eu quero ficar aqui dentro tomando meu cafezinho, editando vídeo. E aí surgiu o convite pra fazer uma viagem de snowboard. Eu falei, peraí, peraí, peraí. Olha o meu filme do Office saindo aí. Com que grana? Vou correr atrás de patrocínio. Opa, vou correr atrás de patrocínio. Eu comecei a fazer o corre. Gente, eu enfrentei tantos, eu ouvi tantos nãos pra fazer esse filme. Eu assim, sabe aquela história, o não já tem, eu vou correr atrás da humilhação? É legal isso, né, Marcela? Que as pessoas acham, eles veem a nossa história e falam assim, ah, beleza, rompeu com a zona de conforto e tão dali pra frente a vida ficou uma maravilha. Deu tudo certo. E tem diversos momentos que a gente fala assim, caramba, eu devia ter ficado lá. O que eu fui fazer da minha vida? Mas é o tempo todo. Tem várias vezes que a gente passa por isso. Eu passei por isso também. Diversas vezes. Falei, caramba, acho que eu tomei a decisão errada. Eu acho que não era pra eu ter saído. Porque é o que eu falei, é o teu instinto humano querendo te trazer pra situação confortável de novo. Falando disso, sabe o que eu tenho na minha gaveta lá da minha sala do escritório do Rio de Janeiro até hoje? Eu tenho a publicação, eu tirei uma xera que você reparei essa coisa de maluco, mas é não. Mais ou menos. Eu tenho a cópia da minha publicação, da minha exoneração do Tribunal de Justiça. Quando eu sinto assim, cara, será que eu fiz certo que eu vou lá e dou uma lida? E aí aquilo, né? José Augusto Cibaleão Júnior exonerado a pedido. Eu falei, fui eu que pedi, então por que eu tô reclamando? Fecho a gaveta e volto a trabalhar. Lembro que fui eu que pedi. Só pra me lembrar ali, exonerado a pedido. Então não tem que se arrepender, vamos pra frente. E o que você falou, nem sempre a gente vai estar motivado, a felizão, mais somando tudo, não tem como se arrepender. E aí só pra matar a curiosidade de quem tá ouvindo, final da história. Rolou, rolou, gente. O filme saiu, o meu objetivo que eu não perdi de vista, nunca perdi de vista, eu sempre acreditei, né? É aquilo que o cara do Rapa fala na música, fé na vitória tem que ser inabalável. Tá, eu fui ali e olhei pro meu objetivo e fui, 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 você não vai conseguir ouvir. Ah, esse projeto é muito caro. Ah, quem é você? Quem? Oi? Ahn? E aí pega daqui, pega dali, pega daqui, pega dali. E quando eu vi, a gente tava lá em Aspen, o filme rolou e tá aí no off. Inclusive foi reprisado algumas vezes agora no mês de março. Então é isso, gente. Esse é um pedacinho só da minha história pra vocês verem que tipo, eu não tava feliz fazendo matérias policiais. Eu não tava feliz trabalhando aos domingos, indo pras comunidades, falar dos tiroteios. e tem gente que acha muito maneiro e é incrível isso, é vocação. Eu tenho colegas que amam dar brilho nos olhos, eles, ah, eu acompanhei uma operação policial. Lindo, isso é louvável. Isso, se isso te move, ok, não era o que me movia. Então, eu tomei uma decisão de ir atrás do que me movia. O que me movia era falar de esporte, viver o esporte. Porque eu não falo só de esporte, vocês sabem que eu me jogo nas ondas também, né? Eu não fico olhando de longe. E é engraçado, Marcela, você falou aí das pessoas que estão à sua volta falando que não vai dar certo, né? Tem um monte. Alguns especialistas falam que, na verdade, quem te tira dos teus sonhos não é teu inimigo, não são as pessoas distantes. Na maioria das vezes, quem te tira dos teus sonhos são os teus familiares, as pessoas que estão mais próximas de você, tá? E outro estudo que eles investigaram aí a razão, o embasamento do sucesso das pessoas que tinham perfil empreendedor, rompedor, e todos eles acharam uma característica em comum dessas pessoas todas, que era a auto-eficácia. Todas essas pessoas tinham um diálogo interno, um diálogo interior de autoconfiança, de se acharem capazes, muito grande. Então, é isso, a jornada do rompimento com a zona de conforto, ela deve ser baseada num diálogo interior muito firme, muito forte. Eu me peguei em situações, falando um pouco da minha história, eu cursando meu mestrado nos Estados Unidos, eu me peguei entregando pizza, no emprego informal, entregando pizza em áreas mais pobres e tudo, e eu via uma pessoa lá que, nossa, não tinha um décimo do estudo que eu tive, das experiências de trabalho que eu tive, criticando que a pizza tinha chegado fria, jogando a caixa de pizza em cima do capô do meu carro, me xingando, e eu falava assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? e na verdade, naquela hora, naquela hora, o meu diálogo interior, a minha blindagem era tão forte que eu falava, não, eu tenho um objetivo maior, eu sou capaz, eu vou conseguir, e é isso que tem que embasar a maioria das pessoas que vão tomar essa decisão, se você está ouvindo a gente aí e você olha para dentro de você, dialoga com você e não se acha capaz, você precisa mudar isso, você precisa mudar, porque, eu falo isso muito aqui, Nelson está vendo a gente, eu falo que o seu sonho, ele é do tamanho que você quer dar para ele, sabe, e ao mesmo tempo que os problemas que aparecem na sua frente são do tamanho que você os enxerga, então, o mais importante nessa jornada toda, os amigos são importantes, são importantes, os professores, os conselheiros, mas o mais importante nessa jornada toda de rompimento, de rumo ao teu sucesso é o teu diálogo interior, a gente está falando aqui, o que faz o seu coração bater, o seu olhar brilhar, então, você tem que conversar consigo mesmo, o teu diálogo interno tem que ser muito forte e você tem que praticar a sua auto eficácia, isso não é soberba, você se achar um cara capaz, um cara que pode chegar onde você quer, você não vai ser soberbo, você não está sendo esnobe, não, é simplesmente você está se auto alimentando de disposição, de vontade, então, façam isso, pessoal, antes de tomar a decisão de vocês, se vocês estão tendo fraqueza para tomar essa decisão, trabalhem, comecem a pesquisar sobre isso, auto eficácia, autoconfiança, comecem a trabalhar isso dentro de vocês, pesquisem sobre crenças limitantes, a gente deve trazer e como desbloquear, a gente deve trazer alguns profissionais aqui sobre isso de forma mais específica, inclusive a gente precisa trazer uma amiga minha que vai falar brilhantemente disso, a Júlia Savoia, que é professora de yoga, que ela fala em todas as aulas dela um mantra que é a verdade é a minha essência, a verdade é a minha identidade, a verdade sou eu, que fala muito sobre isso, sobre olhar para dentro e se conectar com a sua própria verdade, uma coisa que o Léo também falou aqui que ele estava falando, as críticas e essas crenças limitantes muitas vezes vem de pessoas próximas, isso é importante a gente falar, eu estava vendo um podcast, a gente gosta de podcast, não à toa a gente está fazendo um, que foi até o Leandro Rassum que falou isso, que é o que ele mais passou a ouvir quando ele, estou começando a dar spoiler da minha missão, que o que ele mais passou quando ele fez a bariátrica e emagreceu era aquela velha frase, você era engraçado quando você era gordo, agora você emagreceu e perdeu a graça e ele teve que fazer um tratamento muito forte com a terapeuta dele que ele não conseguia entender e ele falou de pessoas próximas, de amigos, muito amigos e ela falou a frase para ele que mudou a vida dele, que eu uso também para mim e é exatamente isso, as pessoas em volta que não tiveram coragem de sair da zona de conforto e tomar uma atitude, achavam aquilo absurdo e foi o que a terapeuta falou para ele, sabe qual é o sentimento que eles têm? Como ousas você sair da sua zona de conforto, melhorar a sua vida, no caso dele, a vida, a saúde, emagrecer, se eu não tenho coragem, você é um traidor, é o sentimento de traição, você saiu daquele grupo porque você tomou uma atitude disruptiva e foi para frente e as pessoas te consideram como traidor. Eram pessoas próximas, elas se sentiram traídas. Exatamente, a gente passou por muito isso na nossa família, a gente passou por isso, mas é normal, não é? Eu tenho falado muito também que é você usar o poder do travesseiro, né? Foi tipo você recusando o sorvete que seu irmão ia te dar hoje? Vocês estão começando a dar história. Ele ficou te chamando de traidor? Ele te chamou de traidor? Não, porque não foi nada por ele, daqui a pouco a gente vai falar. Desculpa te interromper, Léo. Eu falo muito sobre o poder do travesseiro, no final das contas é você e a tua cabeça no travesseiro. Você pode ter conselheiro, você pode ter seu irmão, sua mãe, seus filhos, mas quando você vai dormir, a tua consciência, os teus sonhos é você e seu travesseiro. Então as pessoas podem querer o seu bem, podem querer o melhor para você, mas no fim das contas é você e ter o diálogo interno. Então é isso que as pessoas têm que praticar mais, porque se criou muito essa cultura de se aconselhar com os outros e tudo. A gente não está aqui dizendo que isso não é bom, mas no final das contas tem que ser a sua decisão, tem que ser o que te faz bem internamente. Você não pode levar a sua vida porque o seu pai, o seu marido, a sua esposa quer que você fique na sua zona de conforto porque é muito perigoso, você pode botar tudo que você tem a perder. você tem que parar e pensar o que é isso tudo que eu tenho? O que é tudo que eu tenho? Às vezes as pessoas ficam, ah, mas eu tenho um emprego estável, eu tenho isso aqui. Na verdade você não tem nada porque você não tem uma paz interna. Você bota a tua cabeça no travesseiro descontente com o seu dia. Hoje, graças a Deus, quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu sou extremamente grato. Eu falo, caramba, mais um dia feliz que eu passei, mais um dia realizado. Cansado, né? Cansado pra caramba de trabalhar, mas realizado. Exato. Eu acho que hoje um dos grandes problemas da humanidade é que a gente vive uma sociedade de pessoas não realizadas, de pessoas recalcadas, pessoas que não estão vivendo a vida que queriam ter. Isso gera violência, isso gera inveja, isso gera um monte de situações que se a pessoa fosse realizada, se ela tivesse a paz interior dela, ela não está nem aí para o que está acontecendo à volta dela. Então, assim, eu brinco que o mundo hoje está sentindo muita falta de pessoas realizadas e uma das dois caminhos... Como é que falam na rede social? Gente feliz não enche o saco? É exatamente isso. É exatamente isso. Então, pode falar. Posso contar uma situação que eu vi do Léo? Eu sou testemunho. O Léo, ele está num estado de espírito. Eu e o Nelsinho fomos para os Estados Unidos com o Léo recentemente. Que trio, hein? Cara, que trio. Três mosqueteiros. Um cara quis arrumar confusão com o Léo no trânsito. E aí, o Léo abaixou o vidro e virou para o cara e falou assim, Life's good, man. Life's good. O cara continuou xingando e a mulher dele começou a rir. Eu fiquei com uma dó do cara que o Léo só falava, Life's good. Life's good. Sabe? Tipo... E eu falando para o cara, olha que dia maravilhoso você está fazendo hoje. Olha que dia lindo, né, cara? E você está aí querendo discutir, sabe? Mas isso é o quê? Uma pessoa que está com algum anseio dentro dela. Está frustrado demais. Esse daí estava com muito problema com a segunda filha. As pessoas que não têm ainda essa realização, não vivem a paz interna, elas querem... Elas andam com uma espécie de lixo dentro delas, né? E o tempo todo elas botam esse lixo para o universo, botam esse lixo para o mundo que as cerca e... E cabe a nós absorvermos ou não esse lixo que ela está depositando em cima da gente, a frustração dela. Então, uma forma de você evitar isso, de carregar esse lixo, é realmente ir atrás da tua paz interna, do que... Desse diálogo que a gente está falando, desse diálogo interno, Se blindar, que é uma coisa que você falou. A pessoa, quando ela está blindada, como você estava, quando a pessoa arremessou a pizza fria no teu carro, você estava tão blindadão lá, tipo, não, cara, eu não vou desistir agora. Que se dane, que se dane esse cara aqui, sabe? E é contraditório, né? As pessoas podem até achar que é um conselho meio polêmico, inclusive, se blinde, inclusive, para os conselhos dos mais próximos. Isso também, tem diversos estudos, diversos estudos de empreendedores de sucesso que eles... Tem que filtrar. Não ouviram a mãe, não ouviram o pai, não ouviram o irmão, não ouviram a esposa, não ouviram ninguém. O foco deles era tão grande, a determinação deles de fazer aquela missão interna deles dar certo era tão grande que eles foram lá e venceram. Eles foram lá e venceram porque eles tinham a crença interna deles muito forte, a auto-eficácia tão flagrante que nada, nada no mundo iria demover o jeito de fazer dar certo. Como é que é, né? Como é que é paradoxal, né? A gente tem o nosso pai, falecido já há bastante tempo, já se vão aí 13 anos. Ele fez o que a gente é hoje em termos de estudo, a gente sempre estudou em colégios que ele não teria condições financeiras de bancar, abriu mão da... Ele saiu da zona de conforto dele, era um cara bem sucedido que vendeu os dois carros, se viu andando sem carro, andando de táxi, na época era táxi, para a gente estudar no São Bento, o melhor colégio do Brasil, né? Então, mas ao mesmo tempo, olha como é que é paradoxal, se ele vivo fosse, a Leão Grupo não existiria. Pelo quê? Pelo simples fato de estabilidade. Ele ser tão próximo a gente, ele não teria deixado, ou se tivesse, teria que ter sido uma ruptura muito mais forte, o Léo ter alçado, porque foi ele que criou isso tudo, ter alçado esse voo e criado a Leão Grupo. Seria uma ruptura absurda. Você às vezes abre mão do teu diálogo interior para agradar aqueles que te cercam. Lógico. E a gente não está falando de pessoa longe, não, a gente está falando do nosso pai, que a gente tem certeza que amava a gente, mas na cabeça dele ele estava fazendo certo. E o Culel falou, ele não fazia isso porque ele, ah, quero prejudicar meus filhos, não, o certo era a gente ter estabilidade, o certo era a gente seguir o que ele seguiu, ele era funcionário público. Então, assim, é muito paradoxal. Então, é o Culel falou, no fim do dia, é você com você. Eu acho que é isso, eu acho que a grande missão que a gente vai ter aqui, a gente está se aproximando aqui do encerramento, eu acho que a grande missão que a gente vai ter nesse podcast é passar para vocês que sempre deve prevalecer o teu diálogo interior. As pessoas que te cercam são importantes, o mundo que te cerca é importante, mas no final das contas esteja realizado consigo mesmo. Esteja em paz consigo. Esteja em paz consigo porque é o que vai te mover para um caminho de sucesso, é o que vai te mover para uma vida feliz, uma vida que não é medíocre, uma vida que você vai fazer a diferença na vida dos que te cercam. Porque para você começar a fazer diferença no mundo, você tem que estar fazendo a diferença interna, a diferença com você mesmo. Como é que você vai influenciar positivamente a vida de alguém que te cerca se você não consegue nem influenciar a tua de forma positiva? E de novo, gente, sucesso não está ligado a dinheiro, sucesso não está ligado a status social, sucesso não está ligado a posição, sucesso está ligado a de novo, ao seu interior. Não tem que falar, ah, eu sou mais feliz, porque não? Senão a gente não via depressivo com dinheiro, a gente não via pessoas se matando com dinheiro, como também a gente vê depressivo e pessoas se matando sem dinheiro. Então, sucesso não é dinheiro, ajuda, ajuda bastante, mas não é isso. Messa, aprenda a medir o que é o seu sucesso. Exatamente, sucesso é isso, é estar em paz consigo mesmo, estar em paz com a missão que você quer para a sua vida. Isso independe, até a gente está falando do concurso, a gente tem ainda amigos militares extremamente realizados, são amigos concursados extremamente realizados, então a gente não quer endemonizar também a estabilidade. bem hoje, eu tenho um amigo que eu tomo cerveja as quintas... O que a gente não quer é que, perdão, desculpa. Não, pode falar, porque a gente não quer que a pessoa siga esse caminho por medo, a gente quer que a pessoa siga o caminho. Seja realizada. Você quer ser militar? Vai ser militar, se isso é o que te move. Esse meu amigo, a gente toma cerveja toda quinta-feira e eu fico brincando com ele, falei, hoje em dia, a gente já está mais velho, eu brinco com ele que ele parece uma árvore de Natal de tanto brevê que ele tem do meio militar. Ele ficava, porque ele já era um militar. Falei, cara, isso aqui já não está mais legal para mim. Vou fazer curso de paraquedista. Ih, não está legal. Vou fazer curso na selva. Está cheio, parece uma árvore de Natal. Mas ele fez o quê? Saiu da zona de conforto dele e foi buscar o que fazer. Qual era a missão de vida dele? Era ser funcionário público, um militar, com cursos. E a gente quer falar para esse pessoal exatamente. Eu acho que quem vai ser impactado por isso é esse pessoal que não está se sentindo feliz, não está se sentindo realizado, sabe que falta alguma coisa ali para a vida dele. O lugar que ele está inserido hoje não é o lugar que ele gostaria de estar. Então, você que está nessa situação, acompanhe nosso podcast. Você vai ser impactado, não tem dúvida disso, com as histórias que a gente vai trazer aqui, com os exemplos que a gente vai dar. E a gente espera profundamente que seja ali o fomentador, seja aquele empurrãozinho que faltava para você tomar a sua decisão. Marcela já está querendo encerrar, né Marcela? Eu quero improvisar. Eu quero improvisar. Posso dar só um spoilerzinho? Pode. A gente vai continuar nos outros podcasts, esse é só a apresentação. Vou dar um spoiler, tá? Tá. Recebi uma missão. Eu ia falar sobre isso. É, então. Eu não vou encerrar ainda não. Calma, eu vou improvisar. Vocês nem estão sabendo. Então fala. Eu queria aproveitar esse episódio de hoje pra gente fazer uma missão aqui nós três. Você fala da tua missão. Você ia falar agora, né? Sim. Eu quero também embarcar nessa. Eu quero entrar nessa contigo. Vai fazer o desafio? É, só que o meu desafio vai ser outro. Não, cada um vai ser outro. Fala o teu. É aquilo que a gente falou. Vai ter que vir agora e eu improviso um desafio pra ele. É o que eu falei. Vai, fala aí o teu. Cada um tem o seu desafio. Isso não estava no script, tá gente? Vai, fala aí o teu. O desafio foi lançado pelo Léo. Foi ele que me ajudou nisso. E era uma coisa que me incomodava. Você me incomoda. Quem fala que não incomoda é mentira. É aquele negócio de estar confortável. E o desafio que ele lançou é como a Leão Group não fica só na teoria ele falou eu quero ver você mostrando pros nossos espectadores, ouvintes que você vai sair da sua zona de conforto. É inegável, né gente? Que eu gosto de tomar cervejinha e comer bem. Então ele falou que até... Tamo junto, parceiro. É. Só que você não demonstra, né? Fisicamente. Eu demonstro fisicamente. Então o desafio é exatamente esse. Fazer uma melhoria pessoal, tá? E até o final do ano emagrecer bastante. Aí eu não vou dizer o quanto ainda mas a partir do próximo episódio eu vou trazer meu começo, né? Que já começou. Certo. E todo mês a gente vai fazer o acompanhamento. Então aqui pelo podcast vocês vão acompanhar essa transformação pessoal que é sair da zona de conforto. Adorei. Como a gente falou a gente não consegue mais viver sem o friozinho na barriga, né? Adorei. Então mais um aí. Vamos botar mais um desafio. Eu vou cobrar, hein? Eu vou botar a maior pilha. Não, não vou cobrar nem você. Agora eu... Quem vai cobrar vai ser todo mundo. É, gente. Vamos ficar em cima dele. É a medida certa da Leandro. Vamos ficar em cima dele. E não pode faltar o podcast, não. Eu também vou entrar nessa. Vocês falaram isso, né? Que eu ia faltar o podcast pra não dar a feedback. É, é. Eu, esse ano, vou estar pegando onda de dois metros. Essa é a minha missão. Onda de dois metros. Eu sei que tu ia surfar com os cubos lá no... em Nazaré. Depois. Vamos botar outra meta no... Isso daí pra daqui uns anos. Mas, ó. Onda de dois metros é a minha missão pra esse ano. Vai falando aí que eu tô pensando no desafio. A gente tem que pensar em... Vai, Léo. Qual é o seu? Qual é o seu? A gente tem que aprovar se é desafio ou não é desafio. Mas onda de dois metros pra quem surfa pra quem surfa sabe que é mais grande. Mas pra gente medir quanto dois metros pra gente saber como é que a gente vai saber disso? Pela sua altura? Dois metros é uma Marcela e meia. Eu tenho metro e meio? Eu quero provas, hein? Eu vou trazer provas. Eu vou trazer... A gente bota aqui. A gente bota aqui. A gente faz um vá. Eu vou trazer a impedância todo o primeiro episódio do mês. Beleza. A minha impedância. Beleza. Tá? Ó, o nosso, eu... Né, eu acho que... Eu acho que seria legal pra gente trazer aqui e mostrar o quanto que vai... Que vai haver um esforço nosso pra realmente impactar na vida de quem tá ouvindo a gente e tudo mais. É... Eu acho que uns seis meses. Vamos dar... Preciso que vocês me deem seis meses pra gente trazer aqui. A gente vai conseguir trazer aqui uma pessoa que através desse podcast mudou a vida dela. Tá? A gente vai entrevistar uma pessoa que ouvindo o nosso podcast tomou a decisão de mudar a vida dela, de romper com a zona de conforto que ela tava. A gente vai... Ela vai ser o nosso convidado aqui. Ouvindo a segunda chance. Ouvindo a segunda chance. Decidiu dar uma segunda chance. Exatamente. Para ela mesma. Então, a gente se compromete, tá? E aí... Né, essa pessoa vai vir aqui. Essa pessoa pode ser você. Ela vai comprovar que era nosso ouvinte. Pode ser você, inclusive. Tá? Vai vir aqui conversar conosco e dizer o quanto ouvir a gente numa segunda-feira fez ela... Deu o empurrão que faltava na vida dela pra mudar a vida dela e ela trazer aqui o quanto essa decisão de dar um novo rumo pra vida dela de fato, ali na prática trouxe benefícios pra ela, pras pessoas que cercam ela. Tá? Então, podem me cobrar. Dentro de seis meses a gente... Um dos convidados vai ser essa pessoa que mudou a sua vida através desse podcast aqui porque a gente não faz nada que não seja realmente pra ter resultados... A gente trabalha com isso. Challenge accepted. Então tá, gente. Ó, agora a gente quer saber de vocês. Vocês já perceberam que a gente não tem medo de segunda-feira, né? A gente adora segunda-feira. Agora a gente quer saber de vocês. Se você que tá ouvindo a gente não gosta... Opa! Beijei o microfone aqui. Me empolguei. Se você não gosta da segunda-feira, se você tem medo da segunda-feira, a gente fez um post lá no nosso Instagram. Então, terminando esse episódio, vai lá no nosso Instagram, arroba leongroup, e responde pra gente a nossa pergunta. O que te faria perder medo da segunda-feira? A gente quer ouvir você. Seria trocar de emprego? Seria trocar de cidade? Seria aprender uma coisa nova? Mudar de país? Olha, se esse país for os Estados Unidos, vocês já sabem quem vocês têm que procurar, né, Léo? Exatamente. Tá no lugar certo, tá com as pessoas certas. E realmente é isso, pessoal. Interajam lá. É muito importante. É um projeto novo. Esse projeto, ele vai ser moldado de acordo com a vontade da audiência também, né? A gente tem a flexibilidade pra ir tocando ele da forma como vocês preferirem. Aceitando sugestões, né? Exatamente. Então, é fundamental a interação de vocês aí no chat. Vai conversando conosco e respondam a pergunta que a gente está motivando vocês aí. O que faria vocês perderem o medo de uma segunda-feira? Porque vai trazer um feedback muito interessante pra gente de que tipo de convidados a gente pode trazer aqui pra realmente inspirar vocês e dar aquele empurrãozinho que está faltando pra vocês viverem um sonho como eu vivo. E aí, né? Como é que a gente vai... Como é que vocês vão acompanhar a gente? A gente vai liberar toda segunda-feira os vídeos no nosso canal do YouTube, arroba Leão Grupo Leão Grupo Oficial e o nosso Instagram, arroba Leão Grupo. Então, aí o nosso... Atrás da câmera, né? Paulo, Nelson, vão dizer aí como é que vai ser feito isso. Mas respondam as perguntas e ajude a gente a construir esse projeto. É isso. A gente tem noção mais ou menos do que a gente quer desse projeto, mas o que a gente quer mais ainda, a ajuda de vocês e os convidados que vocês indicarem pra gente, a gente vai trazer dentro do possível e vamos em frente, tá? Arroba Leão Grupo Instagram e arroba Leão Grupo Oficial YouTube. E como a gente não quer que ninguém perca o emprego que tem atualmente assistindo a gente, porque pra tomar a decisão você tem que se planejar, a gente vai liberar esse conteúdo sempre segunda-feira na hora do almoço, tá? Meio-dia e nove, tá bom, Paulo? Pra ficar um horário bem específico ali pras pessoas gravarem. Então, toda segunda-feira meio-dia e nove da manhã acessa... Da manhã ou da tarde, cara? Da tarde, é. Meio-dia e nove da tarde. É, meio-dia. Passou de meio-dia e tarde. Nove minutos após meio-dia. Acessem lá o nosso YouTube. A gente vai liberar pelo YouTube, né, Paulo? Acesse o nosso YouTube e vocês vão ter contato com esse conteúdo toda semana, um convidado novo, conversas novas acerca de rompimento com zona de conforto. Não confunda, hein? Instagram... Ó, você pediu, eu tô falando. Arroba Leão Grupo. Nosso blogueiro. YouTube. Arroba Leão Grupo Oficial. É isso aí. Barra do quê? Pode falar. YouTube. Barra Leão Grupo Oficial. Ah, é? Não é arroba, não? É Instagram, viu? Falei errado. YouTube.com barra Leão Grupo Oficial. O importante é que Leão Grupo Oficial... A gente tem muito podcast pra gravar pra esse menino decorar. Até lá. Até lá, pessoal. Outro desafio, você ia me fazer um blogueirinho? Gente... Queria agradecer os nossos patrocinadores. Não, ainda não tenho. Ainda não tenho. Mas... Mas um desafio. Você tá aí, tem uma empresa que tem a ver, faz sentido o que a gente tá falando aqui? Se junto com a gente, vamos nessa aula. Eu lancei o meu desafio aqui de emagrecimento. Se as pessoas que estão me ajudando quiserem patrocinar, eu agradeço. Ó, eu lancei aqui o desafio de pegar ondas de dois metros. Se alguma marca aí do Big Surf quiser me patrocinar com jet ski, com colete, com... Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Corta.